Olá gente, beleza? Bom dia! Rodrigo Brandão com você aqui mais uma vez. Vou passando aqui hoje, agora nesse vídeo, pra te avisar, eu já vou começar a postar os vídeos a partir de hoje, tá? Meu problema aqui tá sendo a... a energia, que eu acho que não tá suportando não a força aqui do computador. Então toda hora tá caindo. Quando eu ligo o computador, ela cai, tá bom? Mas agora eu já tô agilizando isso aqui, já tô organizando pra poder voltar a fazer os vídeos. Então a partir de amanhã provavelmente já vai ter vídeo novo no canal. Então se você que acompanha os canais não tem recebido as notificações, é que eu não tenho postado nesses últimos 10 dias. Eu fiquei sem postar. Eu tô em viagem, tá bom? De novo pro interior. E nessa viagem eu tô me adaptando ainda ao lugar pra poder fazer as filmagens, pra poder fazer as edições pra você, tá? E o outro é teu Instagram, Rodrigo Digo Fala, me segue lá que eu vou tá sempre postando viagens pra Alte Serra, né? Fazendo vídeos, assim, talvez até lives em cima desses Alte Serra, pra gente bater um papo, conversar mais abertamente, tá bom? Tem muitas coisas que eu tenho pra falar pra você aqui, tá? Então beleza? Passando aí pra dar esse aviso pra vocês, logo logo tem vídeo novo aí no canal. Valeu, forte abraço!